Olá, eu gostaria de começar este vídeo agradecendo a você por estar aqui, para explorar um tema tão importante e relevante, a compaixão. Em um mundo onde estamos constantemente conectados, onde a tecnologia nos permite interagir instantaneamente, é fundamental lembrar da importância da compaixão em nossas vidas e em nossas interações com os outros. Para começar, vamos definir o que realmente significa compaixão. A compaixão é mais do que apenas sentir empatia pelos outros, é a capacidade de reconhecer o sofrimento de alguém e estar disposto a agir para ajudar, aliviando seu sofrimento de alguma forma. É um ato de amor, gentileza e solidariedade para com os outros seres humanos. A compaixão vai além da simples empatia, ela abrange uma compreensão profunda e reconhecimento do sofrimento de alguém. Trata-se de realmente se importar com os outros e estar disposto a agir para aliviar sua dor de alguma forma possível. A compaixão envolve abrir nossos corações para as lutas dos outros e buscar ativamente maneiras de oferecer apoio e conforto. Em sua essência, a compaixão é uma expressão de amor, bondade e solidariedade para com os seres humanos. Trata-se de estender a mão para aqueles que precisam, mesmo quando isso requer que saiamos da nossa zona de conforto ou façamos sacrifícios. A compaixão promove conexão e empatia, criando um senso de humanidade compartilhada que transcende diferenças e promove a unidade. Quando praticamos a compaixão, não apenas beneficiamos os outros, mas também a nós mesmos. Ela cultiva um senso de realização e propósito, enriquecendo nossas vidas com significado e aprofundando nossas conexões com aqueles ao nosso redor. A compaixão é uma força poderosa para mudanças positivas no mundo, capaz de transformar relacionamentos, comunidades e sociedades para melhor. Em essência, a compaixão é a essência do que significa ser verdadeiramente humano, um reflexo de nossa capacidade inerente de empatia, bondade e altruísmo. Ao abraçar a compaixão em nossas vidas, podemos contribuir para um mundo mais compassivo, onde todos os indivíduos são valorizados, apoiados e capacitados a prosperar. Vivemos em uma época onde a tecnologia nos conecta mais do que nunca, facilitando a comunicação instantânea e o compartilhamento de informações em uma escala global. No entanto, paradoxicalmente, essa mesma tecnologia pode nos afastar da verdadeira compaixão. As interações online muitas vezes ocorrem em um contexto virtual, onde a distância física e a anonimidade podem nos dessensibilizar para o sofrimento alheio. Quando nos envolvemos com interações digitais, é fácil esquecer que do outro lado da tela há pessoas reais, com emoções, lutas e experiências únicas. O anonimato e a falta de contato humano direto podem diminuir nossa empatia e nos tornar mais propensos a jogar rapidamente, sem considerar o impacto de nossas palavras ou ações. Além disso, a natureza impessoal das interações online pode criar uma sensação de desconexão emocional, onde nos tornamos menos sensíveis ao sofrimento dos outros. Em plataformas de mídia social, por exemplo, somos bombardeados com uma grande quantidade de informações e estímulos, muitas vezes sem tempo para processar adequadamente ou responder com compaixão genuína. Como resultado, podemos nos tornar mais propensos a adotar uma postura passiva diante do sofrimento alheio, limitando-nos a observar ou até mesmo a ignorar completamente, em vez de agir para oferecer suporte ou assistência. Essa falta de envolvimento ativo pode contribuir para uma cultura de indiferença e individualismo, onde o bem-estar dos outros é relegado a segundo plano em meio a constante busca por entretenimento e validação virtual. Portanto, enquanto a tecnologia nos oferece inúmeras oportunidades de conexão e comunicação, é importante lembrar que a verdadeira compaixão vai além das interações online superficiais. Requer um compromisso genuíno de nos conectarmos com os outros de maneira significativa, reconhecendo e respondendo ao seu sofrimento com empatia e ação. É somente através desse tipo de engajamento humano autêntico que podemos cultivar uma cultura de compaixão e solidariedade verdadeiras, tanto online quanto offline. A compaixão é um tema que ressoa profundamente em todas as formas de arte, literatura e história. Desde tempos imemoriais, encontramos exemplos inspiradores de compaixão, que transcendem culturas e gerações, demonstrando sua importância atemporal na jornada humana. Nos ensinamentos de líderes espirituais como Buda e Jesus Cristo, encontramos a essência da compaixão expressa em sua forma mais pura e elevada. Eles nos ensinaram a importância de amar e cuidar uns dos outros, a estender a mão para aqueles que sofrem e a buscar a paz e a reconciliação em vez de conflito e divisão. Suas palavras e exemplos continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo, transcendendo barreiras culturais e religiosas. Além dos líderes espirituais, também encontramos exemplos de compaixão em figuras históricas e personagens fictícios, que deixaram uma marca indelével em nossos corações e mentes. Pense no legado inspirador do Sr. Rogers, cuja mensagem de amor e aceitação ressoa até os dias de hoje. Ou na dedicação altruísta da Madre Teresa em servir os mais necessitados, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Essas figuras exemplificam o poder transformador da compaixão e nos lembram do potencial ilimitado que temos para fazer a diferença na vida dos outros, independentemente de quem sejamos ou de onde venhamos. A arte e a literatura também servem como testemunhos poderosos da compaixão humana. Desde as obras-primas da literatura clássica até as músicas e pinturas contemporâneas, encontramos inúmeras representações da compaixão em todas as suas formas. Essas expressões artísticas nos convidam a refletir sobre nossa humanidade compartilhada, nossas lutas comuns e nossas esperanças compartilhadas, unindo-nos em nossa busca pela compreensão, empatia e conexão. Assim, vemos que a compaixão está entrelaçada na tapeceria da experiência humana, enriquecendo nossas vidas com bondade, generosidade e cuidado mútuo. À medida que nos conectamos com os exemplos inspiradores de compaixão ao longo da história e em todas as formas de expressão cultural, somos lembrados da importância fundamental de cultivar a compaixão em nossas próprias vidas e estender esse presente precioso aos outros. Em última análise, é a compaixão que nos une como seres humanos, transcendendo todas as diferenças e nos guiando em direção a um mundo de amor, compreensão e harmonia. Ao reconhecer o impacto positivo da compaixão em nossa saúde mental e bem-estar emocional, é essencial entendermos como isso acontece. Quando praticamos a compaixão, estamos nutrindo nossos próprios corações e mentes com amor e bondade. Isso cria um ambiente interno de calma e aceitação, que pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e até mesmo a depressão. Estudos científicos têm demonstrado consistentemente os benefícios da compaixão para o nosso corpo e mente. Por exemplo, a prática da compaixão tem sido associada à redução da pressão arterial, ao fortalecimento do sistema imunológico e à melhoria da qualidade de sono. Além disso, pessoas que praticam a compaixão regularmente, relatam níveis mais baixos de sentimentos negativos, como raiva e ressentimento, e uma maior capacidade de lidar com situações estressantes da vida. Além de beneficiar a nós mesmos, a compaixão cria um ciclo virtuoso que se estende aos outros ao nosso redor. Quando praticamos a compaixão, estamos mais propensos a sermos percebidos como amigáveis, confiáveis e solidários. Isso pode fortalecer nossos relacionamentos e criar um senso de comunidade e conexão com os outros. Como resultado, nós sentimos mais integrados e pertencentes ao mundo ao nosso redor, o que contribui para a nossa sensação geral de felicidade e satisfação com a vida. Além disso, a prática da compaixão pode nos tornar mais resilientes diante das dificuldades da vida. Ao adotarmos uma abordagem compassiva para com os nós mesmos e para com os outros, desenvolvemos uma capacidade maior de lidar com o estresse e a adversidade. Isso nos permite enfrentar os desafios da vida com mais calma, clareza e determinação, em vez de sermos dominados pelo medo, pela raiva ou pelo desespero. Em resumo, praticar a compaixão não é apenas uma maneira de ajudar os outros, é também uma forma poderosa de promover nossa própria saúde mental e bem-estar emocional. Ao cultivarmos a compaixão em nossas vidas diárias, podemos criar uma base sólida para uma vida mais equilibrada, feliz e significativa. Em conclusão, a compaixão é uma força poderosa que pode transformar não apenas nossas próprias vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Ao cultivar a compaixão em nossas vidas diárias, podemos criar um ambiente mais amoroso, solidário e harmonioso para todos. Então, vamos nos comprometer a praticar a compaixão começando hoje mesmo. Ao escolher incorporar a compaixão em nossos pensamentos, palavras e ações, contribuímos para a criação de um ambiente mais amoroso, acolhedor e harmonioso para todos. Em um mundo frequentemente marcado pela divisão, conflito e sofrimento, a compaixão serve como um farol de esperança e cura. Portanto, vamos nos comprometer a priorizar a compaixão em nossas vidas, começando neste exato momento. Vamos nos esforçar para abordar cada interação com compreensão e empatia, estender a mão amiga a quem precisa e semear sementes de bondade por onde passamos. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a palavra compaixão, para sabermos quem nos acompanha. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos e familiares e deixar sua opinião aqui nos comentários. E também um tema que gostaria que trouxéssemos no próximo vídeo. E até a próxima, artistas emocionais!